Música Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Nos últimos programas temos falado sobre direitos, sobre política, sobre economia e temos falado pouco sobre artes. Eu trago uma das mais brilhantes artistas plásticas do Brasil, escritora também, e que é minha confreira no Instituto Histórico Geográfico de São Paulo. Uma longa tradição artística na família e um seu tio foi meu querido colega de faculdade de Direito, um dos melhores poetas brasileiros, esquecido porque nunca quis publicar nada, mas, por bom fim, Mário Chami, Saulo Ramos, eu, Lígia Fagundes Teles e outros, tínhamos uma profunda admiração pelo tio dela, Dalmo Florenci, falando de Adriana Florenci. E trouxe para o nosso programa, vamos falar um pouco sobre a tradição familiar, já que a Adriana Florenci, ela, no passado, fez o mesmo roteiro de um seu ancestral, do tempo de D. Pedro I, que foi de Porto Ferreira até Santarém, durante três anos, aproximadamente, com canuas e barcos, etc. E a Adriana Florenci, depois, pelo Descobre, fez o mesmo roteiro desse seu ancestral, eu estou falando de Hércule Florenci, aquele que substituiu o Rugendas, que deveria ir e terminou não indo, na famosa Operação Laisdorf, operação em que o governo russo resolveu fazer a exploração e encomendou a Hércule Florenci, depois, mas era o Rugendas, que deveria fazer, para conhecer a realidade do interior do Brasil. Minha querida Adriana Florenci, que alegria tê-la aqui no programa. E eu já vou, já que eu fiz esse aperitivo da Operação Área e Quilandópolis, do seu ancestral, contar como é que você fez aquela expedição. Porque, de rigor, você pegou um grupo de cinematografistas e, com três botes, não é? Porque, na verdade, você foi de Porto Ferreira até Santarém. Sete mil quilômetros de rua. Foi. E única mulher numa equipe de onze homens, entre cinegrafistas. E era você que comandava a Operação? Foi um trabalho um pouco muito planejado por oito anos, né? Que foi o meu projeto. Foi um projeto que eu joguei na internet. Eu escutava... E sabe que é bonito a gente falar disso hoje? Nessa entrevista com você, que é um amigo tão querido, a quem eu vejo sempre como um grande poeta. Esqueço de todo o resto, porque nesse ano, agora em outubro, a gente comemora 20 anos da expedição, que eu refiz a expedição do meu tataravô. Exatamente no dia 17 de outubro de 99, eu saía de Porto Feliz por uma viagem até o Amazonas, com o período que a gente fez estrada trans-pantaneira, mas basicamente uma viagem fluvial com uma equipe de cinema para comemorar os 500 anos do Brasil. Foi um projeto da BBC de Londres, e eles procuravam um documentário, um projeto que tivesse peso para os 500 anos. Eu já mendigava um patrocínio no Brasil já havia 5, 6 anos, e joguei o projeto na internet, e em 10 dias a BBC estava em contato, via Discovery Channel, e a gente saiu de Porto Feliz até o Amazonas, como equipe de cinema, para contar a história da expedição Langsdorf, da qual participou o meu tataravô Hércules Florence em 1821. Foi uma expedição que durou 9 anos, mas a parte fluvial realmente 3 anos, e eu refiz a parte fluvial da viagem, fazendo mais ou menos o mesmo que o meu tataravô francês, que veio da França, viu um anúncio que precisavam de um desenhista para a expedição, o Rugendas havia brigado com o barão de Langsdorf, que era o chefe da expedição russa, e se candidatou, e ele e o Toné, que foram os desenhistas oficiais da expedição, que teve mil tragédias durante o seu percurso, muito complicado. O próprio... Langsdorf enlouqueceu. Enlouqueceu, morreu. Enlouqueceu com mais de 100 malárias, e voltou para a Alemanha e nunca mais recobrou a sanidade. O Toné morreu durante a viagem no Rio Guaporé, atravessando a cavalo, que era o outro desenhista. A gente também tinha nessa expedição o Rupsoff, o Riedel, o Jardim Botânico do Rio. Tem muita gente que não sabe de onde essas pessoas vieram. Elas vieram para essa expedição e ficaram no Brasil. Meu tataravô se apaixona por uma neta de Bororo, que era Álvares Machado, em Porto Feliz, e fica no Brasil, se casa com ela. Então, eu não tenho absolutamente nada da família francesa. Nada. Eu fui a uma reunião da família pelo bicentenário do Hércules, do Hércules Florenci. Monegasco, branco, de olhos verdes. E a reunião familiar pelo bicentenário tinha 254, 280 pessoas. Eu acho que só havia eu e o meu primo Hércules Florenci, que é um descendente com o nome dele, a quem eu quero muito bem. Morenos, jambos, morenos com índio. Todo mundo era muito claro, boa parte da família é bem afrancesada. E é curioso, porque a gente fica pensando em herança ancestral, fala tanto de família. Se me perguntar hoje, depois de 20 anos, essa expedição que teve uma repercussão muito grande, porque passou para o discovery do mundo todo. A princípio era um projeto só para o Brasil, virou América Latina e entendeu-se que se falava uma linguagem universal sobre ancestralidade, sobre honrar seus ancestrais, sua família, seja ela qual for, entendendo a sua história. O que eu percebi ao longo dos anos, e diz que me traz um alento, um calor no coração, é que nesses 20 anos, o que o projeto, o que o documentário faz com as pessoas é chacoalhar e dizer você é importante, seu avô, seu bisavô, seu tio, seu primo, qual é a sua família? Que história você tem na realidade, dentro desse país? Que tipo de intercâmbio se fez? O que se fez na sua comunidade? Então eu fiz palestras ao longo de 10, 15 anos sobre a expedição, projetava o filme, que só passa na TV, não há DVD, mas há um link para consulta em internet. Levava o livro que eu fiz, eu fiz um diário que eu publiquei. E o que eu percebia nas pessoas, e percebo até hoje, o feedback de fato que eu tenho desse projeto, desse trabalho intenso e tão emocionado, é que as pessoas se entenderam importantes. Eu não sou uma atriz, e eu sou a protagonista no documentário, eu conto a história do meu avô, o roteiro é meu porque é o diário que eu escrevo, então eu conto, é um documentário mais didático, narrado, 60% do tempo ele é narrado, 70%. Eu, como artista, preferiria uma coisa mais culto, menos narrado, mas ele alcançou muita gente por isso. E abriu para pesquisadores da expedição, da parte botânica, sobre nuvens, meteorologia, tudo que abriu-se em 1829, voltou a abrir. Cada vez que você toca de novo naquele assunto, que você deixa popular uma expedição científica, artística, fácil, você também facilita para grandes pesquisadores da USP, de outras universidades, que consigam ajuda, patrocínio para pesquisas, porque a expedição Langsdorf é pesquisada até hoje. Há material que ficou perdido na Rússia por mais de 100 anos, ninguém soube dessa expedição por muito tempo. Meu tataravô ficou no Brasil, o Toné morre afogado, o Rugendas volta para a Alemanha, ele é alemão, e não recobra a sanidade. E essa expedição nunca mais se fala, porque a princípio ela não foi um sucesso para a época. Eles naufragaram, inclusive na volta, eles naufragam na costa do Maranhão. É muita tragédia durante a viagem. Nove anos no coração do Brasil, de 1821 a 1829, não era fácil. Agora, Adriana, o livro que você fez, aliás, é um livro muito bom. Obrigada. Agora, há um dado interessante, você me contou isso, talvez o telespectador gostaria de saber, quando você um dia foi pegar documentos lá em Moscou, chegou e eles não queriam... Quando você disse que era neta, o tataraneta, aí todas as portas abriram, não é? Mudou completamente. Houve uma preparação de produção, claro, foi uma viagem a São Petersburgo, porque o material todo da viagem... São Petersburgo. São Petersburgo. São Petersburgo, exatamente. Não conheci Moscou, foi uma pena. Quando você vai a trabalho, a gente filmou muito tempo. Ah, sim, houve uma receptividade imensa. E uma curiosidade, porque é uma tataraneta, assim como quando eu fiz a viagem, os tataranetos dos pagés e caciques de 1821, 1829, também ficaram muito surpresos em poder ver seus tataravôs, todos dentro do livro desenhados pelo meu. Na Rússia tinha uma curiosidade imensa, porque também acharam que eu seria uma artista mais cisuda, uma pesquisadora muito séria, séria do ponto de vista. E eu sempre achei que leveza, bom humor, tem que andar junto com uma certa inteligência e sensibilidade, mas sempre junto. É interessante o seguinte, é que nesse livro, nós vamos mostrar depois algumas fotografias das pinturas, nesse livro, a Adriana foi desenhando as mesmas paisagens que seu tataravô desenhou. A Adriana é uma das grandes artistas plásticas do Brasil. Eu, quando comemorei 53 anos de namoro com a Ruth, eu fiz um livro que também eu mostrarei para os senhores, e nesse livro, todos os desenhos foram feitos pela Adriana Florença. Então, é uma artista historiadora do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O livro é realmente uma memória histórica do que foi aquela viagem, sendo feito com toda a técnica moderna. Mas o que é mais importante, a Adriana conseguiu dar esse toque artístico do tataravô dela, com o próprio talento do avô, com desenhos muito bonitos, de muitas das paisagens que eram rigorosamente iguais àquelas de 200 anos atrás. Vamos agora aos nossos comerciais e vamos continuar falando sobre eles.